E aí galera, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer o degradê em V E já aproveita aí quem não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixa o like E compartilha aí o vídeo com o máximo de pessoa que puder Pessoal, esse vídeo é a pedida do meu amigo Rogerinha aí de Rondônia, Ariquemes Um abraço aí pra galera de Rondônia e tamo junto Calma aí, Jardim, eu falei que ia fazer corte em V Falou, corte em V Vou começar aqui fazendo V aqui na parte de trás Então gente, depois de eu ter marcado o V aqui na parte de trás Vou vir aqui dando uma limpada aqui com o pente 2 Não vou pegar quase nada, mas eu sempre gosto de limpar primeiro Fazendo um movimento reto A máquina que eu vou usar é essa aqui, ó A máquina Legende da UOL Eu comecei com ela e eu não pretendo trocar ela por tão cedo Quer dizer, eu acho que eu pretendo usar ela pro resto da minha vida Até porque, na minha opinião, é a melhor que a gente tem Vou fazer o Midi Fade Ou Fade Médio, como vocês preferirem Ó, gente, ó, depois de ter feito a marcação Eu vim com a máquina de acabamento Preparando aqui pra depois eu raspar com a navalha, tá? Dá uma mão leve Gente, passei o gel aqui, ó Onde eu vou raspar aqui pra gilete deslizar melhor É... eu acho que muitos de vocês aí estão acostumados a comprar grume Que pra mim, na minha opinião, é caro Vou mostrar aqui pra vocês o que eu uso, tá? Eu uso esse gel aqui, ó Não vou mostrar a marca, mas eu pago R$6 E dá pra fazer vários cabelos Tá bom? Então é uma dica de economia aí pra vocês Oi, gente, ó É... normalmente Eu faço essa marcação aqui Primeiro eu faço o V Depois eu faço a marcação do degradê que eu desejo Ou Mid, ou High Fade, ou Low Fade Eu deixaria reto, né? Mas eu fiz aqui, tipo... Uma proteção, né? Do degradê Que é pra se vocês... Se caso vocês errar É... tem como vocês consertar depois Então eu não deixei essa parte aqui reta, tá? É pra vocês respeitar a parte de cima Ok? Agora eu vou vir com a maquininha 1 21 baixo E vou passar Um dedo aqui Esse degradê eu tô fazendo Um pouco diferente do que eu estou Acostumado a fazer aqui no canal Porque tem muita gente que tem Dificuldade de fazer desse jeito que eu passo, né? Então eu pretendo trazer Vários tipos de degradê Vários jeitos de fazer Pra que eu possa estar ajudando todos vocês Bem passadinho, ó... Agora você viu aqui a barreira de proteção que eu... Que eu deixei Aí não vai acontecer de vocês afinar muito esse V, ó... Acho que vocês entenderam aí o que eu quis passar E se vocês não entenderam E tiver alguma dúvida Pode mandar mensagem no meu Instagram É xmarcelolima Eu vou deixar aí na... Aí em algum lugar da tela E... Ou senão comenta aí no vídeo, tá? Que aí eu vou responder vocês com todo carinho do mundo Pronto, gente Depois de ter passado o pentinho Eu venho com um pentinho especial aqui Um e meio Na baixa E eu vou subir mais um dedinho também Tá bom? Vamos lá Ó, a maquininha reta, ó Não é entrando pra dentro Nenhum movimento C Ó, a reta, ó E já vai deixando a paredinha Pra fazer o encaixe depois Pode ver que ele já vai ficando meio certinho Então, gente Eu quero que vocês entendam De uma vez por toda Que o degradê não tem segredo O segredo é você saber, né? Com quais maquininhas tirar a marquinha, né? Eu passei a zero Aqui ficou um pedacinho da zero E eu preparei aqui com a maquininha de acabamento Pra receber a navada Depois eu passei a um Depois eu passei Esse pent baixo Então agora a gente vai vir tirando aqui Pra vocês começarem a entender melhor A maquininha aqui tá entre Esse pent aqui Baixa E a um Baixa É o pent Um e meio Então você vai vir agora aqui, ó Na risquinha Dá um E vai juntar aqui Fazendo um movimento reto Aí vocês vão falar Ah, Marcelo, mas não saiu Não tem problema Se não saiu com ela alta Você baixa um pouquinho Dá um toquezinho na alavanca E vai de novo E vai de novo Movimento reto, ó Então gente, já fiz a conexão aqui do pent Um e meio especial Que eu tinha falado pra vocês Pra um E agora tem a marquinha da zero Aqui que a gente tem que tirar Ou seja A gente vai enfraquecendo, sabe? Essa marquinha até tirando Tipo Vou colocar aqui agora Na Nesse pent meio Alta Aí você pode ver Que ela vai dar uma enfraquecida Só que ela não vai sair agora Aí ela vai ficando mais fraquinha Aí se não saiu com ele alto O que você tem que fazer? Baixa Mas baixa aos poucos Porque se você baixar de uma vez Corre o risco de você Riscar esse degradê E aí vai ficar um degradê Feio E aí o seu cliente Não vai voltar pra cortar novamente com você E outra coisa Que eu quero que vocês entendam É que toda vez que você Ó Por exemplo Aqui tá alta Se você diminui a máquina aqui, ó Você não pode passar A maquininha Até onde você tava passando alta Você tem que descer um pouquinho Porque Por isso que já chama degradê, né? É uma mistura de tons Então cada vez que você vai baixando a máquina Vai baixando Aí você vai baixando também O... É... Onde você tá passando, entendeu? Pronto Fiz aqui o trabalho com o pente meio E agora Pra fazer a junção Eu vou deixar aqui com o pente zero alta E vou... Ó Só com uma pontinha, ó Eu espero que ela saia agora Mas eu acho que não vai sair E se não sair também não tem problema, gente Eu quero que vocês marcam tudo isso daí Que eu tô falando Marca no papel E coloque em prática aí na sua barbearia E manda lá Pra mim no Instagram Posta lá, aliás E me marca Quero ver quem eu tô Conseguindo ajudar aí Quero ver se eu tô ajudando vocês Menos de verdade Subi um pouquinho Porque não saiu aqui, ó Completamente a marquinha da zero É assim, vai, ó A mão tem que ser bem levinha Pra não ferir o trabalho que você já fez Que tá top Ó, gente, ó Acabei de fazer aqui, ó Agora eu vou lavar o cabelo do Joe aqui E eu já volto aí pra mostrar o restante pra vocês Pronto, gente Lavei aqui o cabelo do Joe E agora eu vou cortar aí em cima com a tesoura E depois eu vou fazer um penteado Ele faz o penteado poupador E inclusive aqui no canal tem um vídeo dele Eu fazendo um penteado Vocês podem ir lá Deixar um comentário Deixar um like aqui Compartilha É isso aí Vamos lá Tirar a tesoura aqui Ó, gente, ó Pra fazer o penteado poupador Quando tá com o V Eu faço essa divisão aqui, ó E como aqui não vai ficar alto Nem nada Vai ficar encaixado aqui no V, né Eu tiro aqui primeiramente Acerto tudo Pessoal Eu passei um grooming aqui, ó Eu vou fazer umas divisões aqui Pra eu poder Apontar nesse meu penteado É... Eu uso esse grooming aqui Só que não é necessário você ter Na sua barbearia Você ter é legal, né Mas não é necessário Você vai fazer o mesmo resultado Se for com ele ou sem, tá É... No caso Esse daqui eu tô usando Porque eu ganhei Mas eu não compro Vamos lá O grooming, ele me dá um efeito em memória Que ele, ó Me obedece, ó Vou jogar o cabelo pra frente E eu vou me obedecer Se eu fazer a divisão aqui, ó Fazer a divisão central aqui Quero que vocês façam tudo aí Com muita paciência Pra que seus trabalhos Saiam um pouco perfeitos E o outro lado também Tem um pouco de dificuldade De fazer isso daqui, ó Porque... Eu tô fazendo isso daqui Por quê? Porque... É um jeito fácil Pro pessoal que tá começando agora Só que eu não faço isso No meu dia a dia Mas pra quem tá começando agora É legal você se adaptar Com isso daqui Que vai ser bem fácil E você vai conseguir deixar O cabelo do seu cliente aí É... Retinho Tá? Ó gente, ó Mais ou menos A largura de um pente Que você vai fazer a... A mecha central Você vai deixar a cabeça Do seu cliente reta E a parte de trás Pra fazer o pompador Sempre menor Ó Ou seja Aqui na parte de trás Você vai tirar mais Do que a frente Ó Fazer aqui a junção Ó Oi gente, ó Você pode ver Que tá tudo retinho Tá vendo? Você vê que o... Que pra manter a frente maior Eu dou uma inclinada Tipo... Ó Dou uma inclinada Pra parte de trás Ficar menor E depois o penteado Vai ficar legal Com a... Com o topete alto E atrás menor Tá bom? Pronto Agora A gente vai misturar Todo esse cabelo Novamente Isso daqui não tem eu gente Você pode fazer, ó Você vai dividir Vou pegar a parte aqui, ó Aqui tá a parte que eu cortei Nossa, que ilhaça E aqui tá a parte que eu preciso cortar Então você vai Tira a parte que tá maior Você vem pro outro lado Mesma coisa A parte que eu cortei E a parte que tá sem cortar Pronto Acabei o processo aqui De dividindo Fui até a frente E agora eu vou vir conferindo Todo esse cabelo novamente Pra ver se tá certinho Pronto Já conferi aqui Vim que tá certinho Agora a gente vai partir Pro penteado Mas aqui Vocês podem conferir Quantas vezes For necessário Do que o objetivo aqui Pra ficar reativo Tá bom? Pra fazer o penteado Eu vou usar Esse secador aqui Mas você pode usar Qualquer um que você tiver Mas esse daqui é muito top E quando você tiver Um condições Compre aí Que eu super recomendo E uma escova dessa Primeiro pra começar Vou jogar Uma parte aqui, ó Do meio mais ou menos Pra frente Que é onde a gente vai fazer O topetão E jogar pra frente E pra trás Você joga pra trás E agora Na temperatura máxima Que você tiver Pronto Já sequei aqui A parte de trás Agora você vem com a escova normal E vem escovando Esse cabelo Ó, sequei aqui a parte de trás E agora eu vou fazendo aqui, ó Sessões também Mais ou menos uma largura Um pente assim De largura Você não precisa dividir com o pente Só tô mostrando só, tá? Aí você vai secando também Pronto galera, ó Pronto galera, ó Penteei aqui Eu escovei E agora eu preciso fazer A conexão aqui das laterais Pra... No caso aqui Eu tô vendo que eu preciso Começar com a máquina 4 Vamos embora Agora você faz o movimento C Agora vamos com a 3 Agora o pente 10 Não esqueça, tá? Toda vez que você diminuir o pente Você vai subir menos Agora o pente 1,5 Alto Agora o pente 1,5 Alta Depois baixa Agora o pente 1,5 Baixa Pente 1,5 Alta Depois baixa também Agora o pente 1,5 Baixei aqui E agora 0 alta E o seu degradê Já vai ficar incrível Olha aqui gente O pezinho aqui na frente do Diogo Tem umas imperfeições aqui Eu quero que vocês aprendam aí Como fazer, tá? Ó Se aqui no meio Tá faltando cabelo E no meio também Do outro lado Também tá faltando cabelo O que você vai fazer? Você só vai fazer Os dois quadradinhos Dos dois lados Fazer mais assim, ó E aí Tchau, tchau. Você tem que ter muita atenção. Por exemplo, aqui eu tô vendo que é necessário eu tirar um pouquinho aqui, ó, porque tá passando umas pontas, ela feia. E pode acontecer do seu cliente não arrumar esse cabelo no dia a dia. Então você vai fazer um monte de corrida. Depois de você ter escovado, feito um encaixe laterais aí e tal, depois eu uso uma pomada. Só que a pomada que eu uso normalmente não é essa. Essa aqui é a pomada que eu uso pra fazer esse efeito aqui, ó, com waves. Eu vou usar ela assim mesmo. Depois eu vou lá no meu Instagram que também eu vou dar umas dicas de waves pra vocês. Essa aqui eu já vou ter aqui no canal também. Pega mais ou menos essa quantidade. Agora você pega um pente de negrão, que na verdade não é só pra negrão, é pra cabelo liso também. Essas laterais você vai jogando aqui pra dentro, ó. Depois de você modelou tudo, o cabelo, aí você vai finalizar. Eu uso esse daqui pra mim, não tem igual, não existe. Eu espero um dia poder ser. Ó gente, uma dica importante pra vocês aí que gostam de fazer postagens aí nas redes sociais. Você usa um laque, topique e um cartão de visita mesmo. Vou jogar primeiramente lá. Tchau, 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 tchau. É isso aí galera, esse foi o vídeo de hoje, eu espero ter agregado no conhecimento de vocês e quem gostou deixa o like, compartilha e deixa um comentário aí e sugere aí vídeos para os próximos para a gente estar fazendo aqui para o canal, ok? Tamo junto, um forte abraço!